Eu não quero ir para mim, porque eu não quero ir lá na vacuna, porque eu não quero ir lá. E aí eu vou para a minha saibola, para a terra. Eu não quero ir lá, eu quero ir lá. O que é isso? Nós saímos assim e nós falamos em uma coisa que é irreduzível. E nós começamos. Nós começamos. Nós começamos, nós começamos. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós temos aqui e nós vamos lá. Vá-os que eu acho que eu renverci isso no bairro, moita para mim, então, eu esqueci que não tenho nem conversa, mas eu estou aqui para mim mesmo, eu estou aqui para mim, mas eu sei que não sei mais quem é que vai, E a realidade foi aqui. O mal, o mal nosso, já mora, o vai, ele vai, ele vai, ele vai, já mora, já mora, já mora, já mora, já mora, o salão! O que é o que é o que é? mas eu vou agora, já moro mais cedo, que é tão santo, e decidiu a títcha de sua maceta, eu vou nao nao guess, já tá tom pra rua, é pra Informa, é pá, pá rua, Mas, há um jovem. Ainda não se sentem a paura. A gente não sabe, mas a gente não sabe. A gente não sabe, mas a gente não sabe. A gente não sabe, mas a gente não sabe. E a gente vai lá e vai. E senta aí pra lá e vai lá e vai lá. E vai lá e vai lá. E vai lá e vai lá. E vai lá.